Oi, galera! Olha que bacana que eu trouxe pra vocês. O tutorial de hoje é essa touca, muito fácil, feita sem elástico e totalmente ajustável à cabeça. E você pode aproveitar, ó, e como eu vou ensinar no tutorial, fazer ela de tal forma que a máscara fique presa à touca, sem sobrecarregar a orelha. É muito tranquilo de fazer, você usa pouco material e eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve agora, compartilha e deixa seu like. Agora, vamos costurar! A primeira coisa que a gente vai fazer é o molde. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz o molde. Você pega uma régua e vocês vão medir primeiro a base e riscar 10 centímetros. E em uma das laterais, a gente vai fazer outro risco agora, de 12 centímetros. Então, aqui tem 10 por 12. E agora, na mão livre mesmo, você vai ligar uma ponta à outra. Basta apenas você apoiar a tua mão pra não ficar correndo no papel. Se você apoiar a sua mão aqui, você consegue, ó, traçar uma linha curva de uma ponta à outra. E agora, é só cortar. Bom, aqui está o molde já cortado. E isso aqui, na verdade, é um quarto do molde, tá? E a gente vai completar o molde aqui, desenhando no próprio tecido. E como é que você faz? Também é fácil. Você apoia ele... E vai riscar primeiro aqui, ó. Pra marcar o centro. E em seguida, você risca... As laterais. E marca aqui também. E agora, você espelha ele pro outro lado. Como você tem essa medida daqui riscada e essa daqui de cima, é fácil posicionar. E fazer bem correto do outro lado. Você marca aqui também. E continua pela parte de fora, o risco. Eu tô riscando com caneta mesmo, porque a gente vai cortar em cima da linha. E risca aqui também. E agora... Bom, já estou com ele cortado, vou reservar ele. E vamos trabalhar agora com duas faixinhas de tecido. Na medida de 38 por 4. E você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar ela. Como se fosse um viés. Sempre vincando com a ponta dos dedos. Na verdade, é melhor que você faça isso aqui no ferro. O meu não pude trazer o ferro aqui pra cima da minha base de corte. Se não empenha a base, eu tô fazendo com a ponta do dedo. Pronto. Fiz o vínculo no meio. Agora, eu levo as extremidades para o centro. Com essa marcação que a gente fez. E uma das pontas, você vai fazer o seguinte. Vai dobrar um centímetro para dentro. Assim. Esse vai ser o acabamento. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai levar isso aqui pra pontinha. Dobrar de novo. Igual um viés. E o acabamento final vai ficar assim. E você vai usar o seu clipe ou alfinete. E vai fazer uma costura, ó. Dando a volta por toda a peça. E repete o processo também do outro lado. E olha como é que fica a faixinha. Essa daqui é a ponta que está com acabamento. Só precisei fazer de um lado e a outra tá aqui aberta mesmo. Tá bom? Isso aqui é o que fica pra fora. Notem que eu fui com a linha dos dois lados. Que é pra ficar bem reforçado, tá bom? Isso aqui também você reserva. Agora, vamos precisar de mais uma faixa de tecido. Tá bom? Na medida total aqui, ó. De setenta centímetros. E na largura, vinte centímetros. E você vai fazer o seguinte, ó. Vai colocá-lo frente com frente e unir as duas pontas aqui agora. Assim como eu mostro. As pontinhas unidas, olha aqui, aberta. E agora, você vem com sua régua e você vai medir daqui de baixo pra cima. Quatro centímetros. E vai fazer um risco. E daqui de cima pra baixo também, quatro centímetros. Isso aqui é só pra gente saber qual vai ser o limite da nossa costura. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai até a máquina, começar daqui de baixo com retrocesso e subir até o limite dos quatro centímetros. E aqui a mesma coisa, retrocesso e sobe até o limite dos quatro centímetros. Quando chegar nos quatro centímetros, retrocesso de novo e sai da máquina. Prontinho, costurado. Eu agora vou abrir o tecido aqui. Eu vou levar isso aqui pro meio, que fica mais fácil. E vou abrir essas costuras assim, ó, gente. Que é pro acabamento ficar bacana. E vocês vão entender por que que eu tô fazendo isso. Eu vou abrir o tecido pra um lado e pro outro. Então, o que que eu tô falando? Eu abro as costuras aqui, ó, de um lado e do outro, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar essa parte aqui com tecido aberto e vou levar ela pra parte de cima, dobrando aqui, ó. Ainda estou no avesso do tecido, ó. Avesso com avesso. Levo uma partezinha à outra. E seguro. E vou fazendo isso, ó, segurando o tecido por todo o contorno agora. Usando o clipe, o alfinete. Bem, tá aqui a faixa que eu fiz, tá? A abertura dela tá aqui. E estão aqui as duas faixinhas que a gente também já costurou. Vamos fazer o seguinte. Dessa abertura para o lado, eu vou medir dez centímetros. E vou marcar com a canetinha e a parte. Dez centímetros e marco. Do outro lado também, da abertura pra lateral, eu também vou marcar dez centímetros. Agora, eu vou pegar a faixinha, o lado dela aqui tá cru, porque o acabamento tem que ficar pra fora. E vou colocar ela aqui dentro desse canal, passando esses dez centímetros. Eu consigo sentir a faixinha com a ponta dos dedos, gente. Ó, cheguei nos dez centímetros, eu tenho que passar esses dez centímetros para dentro, tá? Pra você ter ideia. Os dez centímetros tá aqui e a minha faixa tá aqui. Um centímetro a mais. E agora, eu vou prender com o clipe. E repito esse processo do outro lado. Pego a parte crua e coloco dentro do canal. Ultrapassando a medida dos dez centímetros, desculpe. E a gente fez com a caneta. Eu consigo sentir com a pontinha dos dedos. Pronto, tá aqui os dez centímetros. A faixinha ultrapassou ele. E eu preciso me certificar de que essa faixinha tá toda presa, rente aqui, ó, a extremidade, tá bom? Porque a gente precisa fazer um canal pela correia. E o que que eu vou fazer? A faixinha já tá aqui, ultrapassando os dez centímetros. Vou pegar a régua novamente e vou medir daqui da extremidade pra cima um centímetro e meio. E vou marcar com a caneta. E vou fazer esse um centímetro e meio. Até chegar aquela outra marcação de dez centímetros. Isso aqui é um canal que eu tô fazendo pra faixinha passar. Tá? Na hora de costurar, você precisa se certificar de que não tá costurando em cima da faixinha. E você repete isso aqui do outro lado também. Agora, você vai na máquina, vai começar a costura aqui com o retrocesso. Vem por cima. E depois desce naquela marcação de dez centímetros que eu mostrei. Vou fazer com vocês. Bem, tô aqui na máquina. Tenho que me certificar com o dedo, ó, de que essa faixinha tá bem presa à extremidade. Tô aqui com a minha marcação que eu fiz de dez centímetros. E da extremidade pra cima, como eu falei pra vocês, um centímetro e meio. Porque a faixa tem que ficar embutida aqui dentro. E agora, eu vou na máquina e vou costurar aqui em cima dessa linha que a gente fez com caneta. Retrocesso. E vou até lá embaixo. Quando eu chegar aqui no limite, eu vou virar. E nesse momento, eu vou tá costurando em cima da faixa. Retrocesso várias vezes. Porque bem aqui, onde eu desci com a costura, a faixa tá aqui dentro presa. E eu vou mostrar pra vocês o efeito que isso dá. Olha ela aqui presa. E ela vai ficar correndo aqui dentro desse canal na hora de amarrar a cabeça. E é bem fácil, eu vou repetir o processo aqui do outro lado. Ó. É interessante que você se certifique de que você não costurou a faixa. É só você puxar. Olha, gente. E eu tô vendo aqui que a faixa, ela tá correndo dentro do canal que eu fiz. Tá bom? Ainda aqui na máquina, a gente vai fazer uma costura... Dessa faixa, de onde tá a faixa, pra cima. Até aqui, ó. Tá bom? Da faixinha aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a faixinha. Eu não costuro ela, senão ela não corre. É dessa parte aqui pra cima, pra dar o acabamento, prendendo uma parte à outra. E o acabamento fica assim, ó, gente. Tudo muito bem preso. Tá aqui, ó, correndo. Tá vendo? A faixinha. E vamos dar seguimento. Agora, a gente vai fazer uma costura por toda essa volta aqui, prendendo uma parte na outra. Isso vai facilitar pra gente. Essa costura é bem na pontinha. Bem, essa etapa eu quero mostrar pra vocês como é que tá aqui agora o acabamento. Tem uma costura aqui, e tem outra aqui, fazendo o canal, e quando ela desce, ela passa por cima dessa, prendendo. Tá bom? Agora, a gente vai pegar a parte de cima que a gente já cortou, e vai dobrar ela nesse sentido. E vai fazer um pequeno corte aqui, que a gente chama de pique, pra achar o meio dos dois lados. Bem pequenininho, gente. E agora, eu achei o meio dele aqui. Vou pegar esse meio da costura e encontrar com o meio que a gente fez aqui do pique. Assim. Frente do tecido com frente do tecido. Meio com meio. E vou alfinetar, ou prender com clipe, toda essa volta. Bom, quando eu dei a volta, me sobrou um pouquinho de tecido. Isso aqui não tem problema. Você vai fazer, ó, uma pinça aqui, como eu mostro. Aqui tá o meio da costura, onde eu iniciei prendendo. E eu vou dobrar ele assim, ó. Isso aqui são as costas da touca. Dobrei. E fica um acabamento aqui no final. Quando a gente terminar, você vai entender. Fica uma dobrinha assim. Opa, aqui saiu aqui. Fazer de novo. Prontinho. E fica uma dobrinha assim no final, como eu mostro aqui. E agora, você vai na máquina e costura por toda a volta com o ponto reto. E depois, você costura com o zigue-zague. Ou você pode fazer tudo na sua overlock. E pra você que tá me acompanhando até o final, eu tenho dicas preciosas. Se você quiser aumentar isso aqui, por exemplo, pra um tamanho de uma cabeça maior. Ao invés de você usar 20 centímetros no tamanho, você pode usar 26. Você pode usar até 28. Que fica bem largão e vai caber numa cabeça maior. Eu coloquei nas duas laterais esses botões, como vocês podem ver. Que é pra gente prender a máscara de tecido. Isso aqui também eu já dei uma ideia que eu fiz aqui com faixa de cabelo. Aqui atrás, aquela pinça que eu mostrei pra vocês com o excesso do tecido. Olha como é que ela fica. É pra dar um acabamento aqui final. E olha o cordãozinho final. Quando prende na cabeça. E eu vou mostrar pra vocês agora como fica legal essa touca usando. E a touca veste assim. Olha que legal. Depois com botão. Depois de todo o acabamento ter sido feito. Vou prendê-la aqui atrás. Puxando o nozinho. Olha só. Puxando, né? Os cordõezinhos que a gente fez. Ajustando conforme o tamanho. Na cabeça. E aqui tá a máscara. A gente põe a máscara. Prende aqui bem facinho no botão. E ajusta a máscara no rosto. E gente, isso aqui é muito prático. Muito legal. Vai ajudar muitos profissionais da área de saúde. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, gente, essa novidade. E ó, stay home. Fique em casa. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.